Uma boate em São Paulo promove neste momento uma festa em homenagem a ela. E o repórter César Tralles está na boate. E aí, César, ela afinal vai aparecer ou não vai? Madonna vai aparecer ou não vai nessa festa, hein? Olha, Liliane, se dependesse da expectativa do pessoal aqui, ela já estava dançando lá dentro e até já teria participado de uma encenação aqui fora. Uma e meia da manhã, a expectativa aumenta, porque acabou de chegar o irmão de Madonna, Cris Ciccone, com uma produtora e dois bailarinos. Eles já estão dentro da boate e agora é aguardar para ver se Madonna vem ou não. Aqui do lado de fora, a multidão lembra o pessoal na porta do hotel onde Madonna está hospedada. Aqui a boate já está todinha preparada para recebê-la. Foram dois dias de preparativos. Os donos da casa são americanos, têm muita amizade com os produtores da cantora e cerca de 20 pessoas, entre músicos e bailarinos, já confirmaram a presença por aqui. Lá dentro tem cinco covers de Madonna, cinco, Liliane, apenas cinco, e mais de 40 Go Go Boys, vestidos a caráter, com roupas eróticas, sadomasoquistas, interpretando na cama com Madonna e outros clipes de Madonna também. Olha, a segurança de Madonna esteve aqui ontem, vistoriou toda a boate, deu ok, se ela quiser vir para cá, tudo bem, pode vir, ela vai ficar no segundo andar, reservadinho para ela. E a informação mais quente, a produtora de Madonna confirmou agora há pouco com o dono da boate que ela deve vir para cá depois das três horas da manhã. Ela está tomando um banho e pode ser mesmo que venha para cá. A gente vai aguardar, Liliane. É, São Paulo fez tudo para receber Madonna e ela, hein? O que deixou em troca? Deixou o que deixa todo furacão. Rastro. A gente se despede então hoje com os rastros de Madonna em São Paulo. A próxima parada é sábado no Rio de Janeiro. Boa noite para você e até amanhã. E aí Amém. Amém. Amém.